Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Foda, mano, mas na batalha, velho, não tinha essa amizade não, velho, os moleques ficavam bravos quando batalhavam, hein, e era muito foda, mano, vamo lá, velho, Tiaguinho vs Léo Zee, sorta nóis! Demorou é muita treta, já que o tema você tava até falando da ponte preta, sou esquecida que nem ela, agora eu sou sincero, cê é lembrado igual Palmeiras, cê perde 3 a 0, não, cê falou de braga, mano, cê é maré, não é receita, cê fala merda, é igual Loro José, aí, tem que ser um equipe, cê falou de creme, E eu tava aprendestimando Um bagulho eu não entendi desse vagabundo, eu que sou o papaká e sei que copia a rima de todo mundo Vai se fuder, eu nem preciso falar que o Tiago é clichê, não é que eu copio de todo mundo, pode crer, tá fim, velhinha, porque se é um merda eu não copio em você Amigo, se é um merda de meu nome, cê pode crer, uma pessoa que não me inspira no mundo, é você Realmente você é muito clichê, até na tataravol tem os versos menos ultrapassados que você É muito fácil falar que eu sou clichê, mas você é ruim, nem é simples, você consegue fazer Amigo, cartolão, cê tá de amarrar, já que é futebol, cê perde na batalha e não cartola Mas demorou, irmão, cê não é chegado, nesse mundo de pessoa em gol, vim pra ser diferenciado Você não entendeu, você não tá ligado, você faz o comum, você é igualado Eita danado, que saudade de ver esses moleques batalhando, que saudade, Tiaguinho, saudade pra caralho do Leãozinho, velho Pra quem não sabe, os moleques é raiz da aldeia, mano, sempre estiveram conosco E porra, mano, que batalha, que round sinistro, velho De ambas as partes, mano, os dois representaram, mas o Leãozinho também foi a mais, hein, cuzão Eu acho que ele acabou ganhando essa batalha, se eu não me engano, velho Vamos lá, familiar, essa foi a quinta posição e vamos para a quarta posição Leozinho versus Dolly 74ª batalha da aldeia Mano, foi uma das últimas que o Leãozinho colou, velho Olha o cabelo do bicho E aí, Dolly, como foi a fita aí, vamos ver, vamos ver, como foi a fita de bagulho Vai, solta nóis Cê já citou que só tem criolo no Grajaú no free Não só tem Tiago e Leãozinho em Barueri Até eu te ensino assim, cê sabe que vai ser bem foda de ganhar de mim Não, tem o Tiago, Leãozinho, cante, bota vários camarada Na minha frente tem o Dolly que fala e não faz nada Você é um camarada e não vai se fuder É que os cara é foda, menos você Admiro sua rima, foi até rara, não faço nada Quero ver sua reação quando eu quebrar sua cara Tiozão, sabe por que vai se fuder? Eu vim de lado do Grajaú pra amassar você Primeiro cê falou, fala um A para você ver A, B, C, D, tô esperando cê me bater, vai fazer o quê? Sem vontade, a proteção de mente Falar é muito fácil, porque tem ela na minha frente Aí, 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 aí Cê é da hora, aí moleque louco Minha mão não treme, mas treme muito pra poder te dar um soco Tiozão, achei que funciona na sessão Cê sabe que é fraco, em dois minutos cê vai puxar Demorou, curti muito sua virtude Dá um soco na fala, tô esperando sua atitude Cê sabe que não gosta de agressão, pode pá Mas eu só não tô com você pro seu pai não me denunciar Mas tem que funcionar, não tem que funcionar O homem que é de verdade é um x1, desona o pão O meu pai não vai te denunciar Por que que na hora de rimar você veio esperar Demora meio pra rimar, por isso que isso não compensa O nome diz que é bate e volta, isso aqui não é bate e pensa Nossa senhora, família, nem tava esse dia, tá ligado? Devia ter acontecido alguma coisa que eu não pude apresentar Eu nem tinha assistido essa batalha, mano Caralho, velho, o Leozinho foi afrontoso Personalidade, né, mano Não é que é zica, velho E é isso, mano, batalhão, velho O Dory também mandou benzaço, mas O Doze, eu lembro daquela batalha O Leozinho lá em Minas Que o Doze pegou o boneco dele e tacou no chão Ele tentou fazer isso, tá ligado? Quero ver se fazer O moleque foi lá e pegou e empatou no chão Foi foda essa batalha, mano Leozinho vs Mota Nossa, é dessas batalhas que eu tô falando É dessas, mano Nós tava na praça ainda Era o começo de tudo, velho Edição 32, tá ligado, velho O Leozinho era uma criança ainda, velho Hoje a gente já tá uma meninão já, né, mano Mas, porra, velho É dessa época que eu tô falando, mano Vamos lá, pô Leozinho vs Mota Sério que você quer chegar e falar do Nog Nog, ele tem sífilis, você não tem Porque pra pegar DST tem que comer alguém Cacá, cacá, cacá Cacá, cacá, cacá Cê viu que eu agravo, cacá Eu vou até do Nog Me mandou no compote O MC favorito fala muito na internet E o Nog, o Nog, o Nog, o Nog E o Nog, o Nog, o Nog, o Nog Cê já perdeu, irmãozinho Não adianta cê chorar Foi de ataque, mano Não foi nem resposta, velho Tá, porra E aí, tio Ô, moleque, tava como? Voando, hein, tio Nossa, mano Eu não lembrava dessa batalha, tá, né Faz muito tempo, cuzão Muito tempo, mano Já faz quase 100 edições É... Foda, foda, velho E aí, Mota, velho Ficou numa encruzilhada sinistra, hein, parceiro Porque você não come ninguém, velho Imagina, tio Ô, lá na praça, irmão Era o nosso berço, tá ligado A gente se sentia muito bem lá, tá ligado Pra quem não sabe a história da Batalha da Aldeia A gente começou nessa praça E tacaram bomba na gente, tá ligado, velho Foi um bagulho sinistrão E a gente, tipo, criou uma corrente de pessoas E fomos todos em direção ao viaduto, tá ligado Fizemos uma mobilização, filmamos Foi muito foda essa história, velho Foi uma das últimas batalhas que a gente fez ali, mano Na nossa praça Querida praça, tá ligado, mano Mas é isso, porra Vamos pra segunda posição, certo, família? Alá! Nossa, parça Alá, mano, olha isso Tiago vs Leozinho Final da seletiva do duelo da ZO de MCs BDA 19 Quer dizer, era bem mais cedo, parça Caralho, olha os dois, mano Dois nenenzinhos, velho Coisa linda, tipo, coisa linda do papai Coisa linda, de saudade Oh, meu Deus do céu, que papai guarda o coração Eita, mano É porque era da hora, velho, era uma pureza, velho Era só fazer, chegar, aquela roda de amizade Pá, um bagulho muito sinistrão, velho Hoje, velho, a Batalha da Aldeia, tipo, virou uma parada, tipo, mais espetáculo Assim, velho, é cola A gente faz aquele show pra galera curtir E sai todo mundo na vibração sincera Mas aqui não, mano Aqui era nós os mundrungos, mano Os MCs que colavam a de truquelado Fazendo a raça E porra, mano, esses moleque, velho O Leozinho teve a terceira edição Da Batalha da Aldeia, tá ligado? Leozinho colou um pouquinho depois, junto com o Kraut Praticamente Foi foda, mano, foda, velho Foda É difícil, te mato primeiramente Te deixo a um passo do precipício É difícil, toca sim Você não tem límite, não bata Você perde pro Leozinho MCs contraditórios, na rima vacila Nome dos outros, passado, cê citou a Camila É difícil, toca a Camila Eu vou te deixar merdo como um chá de camomila Vai, 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 tá na boca aqui na cena E você vai ver que alguém vai causar seu problema Só fala que bate, cala a boca, cê não ganha Parece que sempre bate, tem um dia que quem bate, você apanha E você vai ver que cê perdeu pro Leozinho A diferença é que cê não é prego É pouco talento pra Roto Egros Eita porra, velho Eu lembro que pegou fogo, mano Quando os menininho batalhavam, velho Eles ficavam bravos com o outro, tá ligado? A gente fica quase igual Não fica bravo com ele não, Tiaguinho Ô Leozinho, não fica bravo com o Tiaguinho não, pá Você falou, é batalha, velho Beleza, beleza, mano É muito foda, velho Foda E, mano Você viu como que eles eram, cara? Crianças, cara Tipo, surgiram assim do nada, mano Por isso que eles motivaram muito as pessoas, mano A começar a rimar, velho Molecada, velho Eles moveram uma geração Eu falo isso pra todo mundo, velho O Leozinho, o Tiago, velho Eles foram responsáveis por uma geração começar a rimar, tá ligado? Principalmente, mano A molecada nova, velho Que fala, caraca, mano Se ele consegue rimar, eu também consigo, mano Porque, tipo O Tiaguinho e o Leozinho tinha 15 anos de idade Tá ligado? 14 pra 15 anos Era uma inovação, assim, pra São Paulo, tá ligado? Ter um representante mirim naquela época Porque em Brasília tinha o BMO Depois tinha o Kings, né, mano? Tipo, a menorzada Aí depois surgiu o Tiago e o Leozinho, saca, velho? Foi uma fase muito foda, mano E é isso, mano Essa foi a segunda colocação, mano Agora, velho O que será que nos espera, Leozinho? Primeira colocação Agora E aí, porra Vamos lá Tem isso aqui no seu braço Isso aqui, porra Paz de dente Paz de dente Pode crer, mano É da minha filha, velho Eu tava ajudando ela a escovar os dentes Mas aí, família, acontece, hein, mano Depois que a galera fica falando Seu Bob, tá lá Morando Primeira posição Chama Eita, nada Essa daí foi sinistra Essa eu lembro, hein Leozinho versus Krauk Grande final Da 41ª Batalha da Aldeia Lembra que eu falei Que aquelas batalhas na praça Tinha sido uma das últimas Que a gente fez lá Realmente Porque, ó Depois de poucas injeções Ela já tava debaixo do viaduto Que a batalha transitou Pra debaixo desse viaduto A gente ficou lá Uma boa parte da nossa história, velho E, mano Era aniversário do Krauk, tá ligado? Krauk achou que ia ser campeão Já tava sentindo o cheirinho da vitória E tava rimando pra caralho Porque pra ele chegar ali Eu lembro que ele batalhou pra pega, mano E o Leozinho tava, como, mano Numa das melhores fases dele, saca? E... Vai vendo como que foi essa batalha, velho Que, tipo, virou, tipo, meme, velho Virou, tipo, meme, assim A frase que o Leozinho solta nessa batalha Vamo lá! Eu memorei no aniversário domingo Vou explicar pra vocês Já ouviu o Racionais? Terça-feira é ruim de enrolê Vão fazer o quê? Sabe, mano? Então hoje eu tô ouvindo a batalha E é engraçado Pra esplacar MC fracassado Se seu conhecimento é assim Eu posso fazer o quê? Você acabou de assumir Que batalha é relê? Aí eu não entendi E você fala Terça-feira é ruim de enrolê Mas é perfeito pra batalha A verdade é nu e crua Aceita Sua rima não foi boa Mas sua média já tá feita Você tá ligado Então repara Que se foda mesmo, tio A verdade vai na cara Minha média tá feita assim Tá firmão Porque hoje eu vim com o objetivo De sair campeão Aí, sem vontade eu tenho conceito Você continua adivinhando rima Com essa puta falta de respeito Na hora da seromada rima Nem com a mente sobra Não é que eu adivinhe É que suas rimas é muito óbvias Aí eu não posso fazer nada Você tá ligado, entende? Você fala e já repito De ferrar automaticamente Você quer entender o que isso é horrível? Que minhas rimas é óbvia Que ser perdido pra mim Já é imprevisível Eu nem preciso falar, irmão Vem que o freguente tem razão Então fala que eu vou ser campeão Não é previsível Mas sua derrota Já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida, moleque Pro se a coisa ficar tensa Ela é previsível Mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina Contra MC pré-potente Eita saudade, velho Que foda Foda Mano, essa aí virou meme Do pré-potente, tá ligado? Nossa, mano Tivemos uma informação aqui Sigilosa Mano, olho biônico Da equipe Da equipe Fagra Olha aqui, mano O que que é isso? Uma tatuagem? Não, mano Chupa a cabra, velho Tá fora Chupou o caral O que tem no pescoço Meu céu Cê é louco, mano Tá porra É, mano Acho que a gente ia ganhar de aniversário Só pode, mano Mas aí Da hora demais, certo, mano? Muito bom lembrando essa época, mano A gente Passa um filme na nossa mente E a Batalha da Aldeia Graças a vocês, mano Tem crescido demais Hoje temos um espaço Muito foda E convidamos vocês Pra colar em Barueri Zona Oeste de São Paulo Quando vocês tiverem a oportunidade De vir pra São Paulo Vem pra Zeó E vem pra Batalha da Aldeia, certo? Hoje temos um estacionamento Lá do ginásio Que é um espaço nosso E hoje temos uma estrutura de vídeo Mais adaptada Ali era, tipo, época Que a gente gravava com celular Tá ligado? Grava com câmera amadora Hoje, graças a Deus Temos uma estrutura Mostra aí, ovelha Olha aqui O que nós temos aqui, ó Hoje nós estamos com essa estrutura Aqui, graças a vocês, mano Isso é muito foda Obrigado de coração A todos vocês Que fazem parte da nossa história Cada vez mais A gente está investindo Pra trazer conteúdo de qualidade A partir de hoje Vocês vão ver Que nas batalhas Nessa última edição A qualidade do áudio Já está muito além Das outras Porque a gente está usando Um método, velho Muito foda Tipo, de Tascan Que é um equipamento Apropriado pra gravar áudio E a gente está mesclando Com a voz da galera Então vocês vão ter As rimas Em perfeita audição Tá ligado, mano Em perfeita percepção E tudo acontecendo Tipo, sentindo como Estivesse dentro da batalha também Porque vai ter o áudio Da galera junto com vocês E, mano Vai ser isso daqui pra frente, mano Graças a Deus, mano Tamo aí evoluindo E tamo com Um milhão e duzentos mil inscritos E vocês, família Se inscrevam, mano Compartilhem os vídeos Comentem Saca, mano E deem ideias Do que vocês querem Para os próximos quadros Você que tem marca Empresa E que quer divulgar O seu empreendimento Aqui no nosso canal Temos um espaço exclusivo Aqui, tá ligado Pra você, mano E poder investir Fala assim Oh, mano Quero sair lá No Tags BDA Fala um pouco Sobre a minha marca Que fortalece A Batalha da Aldeia Em alguma premiação Tá ligado Alguma parada Muito legal Venha conversar com a gente, mano Mandem mensagem No nosso e-mail No nosso direct No Instagram Certo? Batalha da Aldeia E vamos pra cima E lembrando Temos a meta De 10 mil likes Então, velho Se tiver 10 mil likes A gente vai lançar Uma surpresa foda Pra vocês E vamos que vamos Tem bônus Tem bônus hoje? Tem bônus Olha lá, caralho Que isso que eu tô falando, mano Tem bônus, porra Samarino vs. Leozin Final da seletiva nacional Batalha da Roosevelt Freestyle Mais freestyle do campeão Cara, velho Eu assisti esse vídeo Esses dias, mano Que a gente tava buscando Os vídeos das antigas, mano Foi mais de 32 MCs esse dia O Leozinho batalhou, mano E foi campeão, velho Com muita raça Ele tava Tipo Na melhor fase dele, mano Criança ainda, tá ligado, mano? Porra, mano Porque o moleque comia batalha Tipo, de segunda a sexta Os caras tavam indo Atrás de batalha nessa época, velho Então, velho E o Samarino, parça É referência, tá ligado? Da velha escola, mano Já quebrou vários MCs aí, mano Tem uma trajetória muito foda também Saca? E, mano Vamos ver esse bônus aí Como que vai ser, velho Solta pra nós! Dia das crianças Dia das crianças se fuder Dia dos finados Chega aí Hoje cê vai morrer E vê Que agora eu vou falar Uma fita pra você Eu vim quase sozinho, irmão Eu te ensino Eles votam Eu faço minha parte Eu apenas rimo Que é você Aí, irmão Cê mandou para cima Clichê Falou de pendelho Não, é cabelo Argumento O que cê tem de cabelo Tem de talento E aí Eu não sou Caraca Eu não sou 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 Se eu citar vários Eu vou rimar Até amanhã Mas Não tô mostrando Salve pro Cândido Moleque também me ensinou E também tá me ensinando Moleque é foda Fafo reto Eu cheguei aqui Fiz o freestyle Sempre com o dialeto Eu vou Dedicar pro meu tio Que não perdeu Que infelizmente Hoje ele faleceu Mas Não dá nada, tiozão Mesmo assim Eu vou levar no freestyle Verdade Esse dia o tio do Nauzinho Tinha falecido E ele foi campeão Ele deu esse prêmio De presente pro tio dele Cara, emocionante Foda Não lembrava desse detalhe Não lembrava É isso, mano Que Deus o tenha Irmão Nauzinho Você é monstro, moleque Você sempre vai carregar O nome da batalha da aldeia E a gente ama você De coração Consideramos você O Thiaguinho Tudo nossos filhos Que a gente cresceu Tudo junto E isso é foda demais Esse vídeo Nos traz muitas lembranças boas Saca? E saber que vocês estão Avançando Que você tá na sua carreira solo Agora Com muita música foda Com uma personalidade Muito linda no trap Isso só nos deixa felizes Saber que você tá Com uma personalidade Muito foda na música Que você tá voando É isso que a gente queria ver Vocês voar E é da hora demais Parabéns Por todo o seu trabalho E mano Eu sei que você gosta de batalhar ainda Vem brincar na batalha da aldeia Porque agora você só tira lazer Então vem brincar na batalha da aldeia A galera inteira Quer ver vocês batalhando Cola aí quando der Tá ligado E vamos pra cima Porra Salve, salve O que? Bater palma? Tem, tem Tem que bater palma Vamos bater palma Pra essa edição Família Foi muito da hora hoje De verdade Todo mundo batendo palma Então família Deem sugestões Pro Tags B&A E vamos que vamos Boa